Música 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 E vai jogar, entra onde for, sabes que eu vou lá estar. Nem a morte nos vai preparar, até no campo que eu vou cantar. E bem no entorno, e tem um porto no meu coração. E vai ser para a minha vida, vai ser, eu dou a minha vida para ser campeão. Porto, 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 Porto. Vai, 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 vamos. E vai jogar, é que eu vou lá estar. É que eu vou lá estar, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar. E vai jogar, é que eu vou lá estar. E vai jogar, é que eu vou lá estar. Porto, 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 Port LALALALA LALALALA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho